Fala jovem, meu nome é Sérgio Quintanilha, bem-vindo a mais um vídeo. Estou fazendo uma série a respeito da maçonaria, essa ordem iniciática que tem sido tão falada nos últimos anos. E distante dessa teoria da conspiração, eu quis falar sobre a maçonaria, sobre os ensinamentos, sobre os estudos, sobre aquilo que eu aprendi e que transformou a minha vida de alguma maneira. Hoje, eu vou falar um pouco a respeito dos graus. Eu vou começar pelo Simbolismo do Primeiro Grau, vou usar esse livro aqui. Simbolismo do Primeiro Grau, do mestre Risardo da Camino, Gaúcho de Garibaldi, um senhor que foi do mais alto grau da maçonaria, grau 33, do rito escocês antigo e aceito. E na sua formação secular, letras e direito. Exerceu a advocacia e também foi juiz de direito. Pessoa de uma erudição de um conhecimento, de um entendimento sobre-humano. Fiz um pequeno resumo, como eu fiz os outros, eu estava abordando de uma maneira bem superficial os vídeos, aí me chamaram a atenção a esse respeito e eu falei, realmente tenho sido um pouco superficial, muito minimalista. Preciso melhorar um pouco e estou tentando fazer isso, aceito sugestões, aceito sua crítica, desde que ela seja construtiva e sempre de acordo com aquilo que está sendo dito nos vídeos. Não respondo nenhuma pergunta que não seja pertinente aos vídeos. Então, para início de conversa, eu vou fazer uma leve introdução sobre os motivos da escrita desse livro e dar uma leve explicação. O próprio Rizardo deixa bem claro o motivo pelo qual ele escreveu esse livro na introdução, já logo na introdução do livro. Vou ler para vocês, está na página 12. A tradução maçônica orienta-nos no sentido de que não se pode escrever sobre os rituais. Essa tradição, contudo, não tem tanta importância nos tempos atuais, pois a maçonaria já foi amplamente divulgada, não só por meio de livros disponíveis em qualquer livraria, mas também por meio de periódicos e revistas profanos. Profanos aqui são escritos não maçônicos, tá bom? Escritos seculares, na nossa linguagem. Nada há que ser preservado a não ser as palavras de passe, as palavras sagradas e os sinais. Este eu não os revelo. Assim como ninguém que tem escrito livros a respeito da maçonaria tem revelado. A partir desse ponto, o mestre vai falar a respeito das origens da maçonaria. E aqui, origens realmente históricas. Ele vem falar um pouco sobre essa maçonaria franco... Essa maçonaria franco-maçônica é legal, né? Essa Ordem Franco-Maçônica, que é fundada a partir de 1666, com o advento da reconstrução das grandes catedrais e dos monumentos da França, né? Você encontra diversos sinais e símbolos maçônicos em todos esses lugares. Ele vem falar a respeito desse simbolismo maçônico. Ele também chama a atenção para esse simbolismo maçônico, que tem sido um pouco esquecido nos nossos dias. Aí, um pouco mais pra frente, ele vai dar uma definição clara e precisa daquilo que é a maçonaria. Eu vou ler também pra vocês. Tá na página 51 desse livro. E eu quero ler um pouco a respeito pra vocês verem que eu realmente estudo. Eu procuro, eu gosto do entendimento. Eu quero saber do que se trata. Não só, né, essa especulação sobre o que é maçonaria, se o bode mora lá ou não. Isso realmente não faz diferença pra mim. Eu sei se mora ou não. Eu vou falar pra vocês uma hora dessas. Definição de maçonaria. E eu acho que é a definição mais pura, simples, sincera e verdadeira que eu já li em todos os livros maçônicos que eu li. A ordem maçônica é uma associação de homens sábios e virtuosos, que se consideram irmãos entre si e cujo fim é viver em perfeita igualdade, intimamente unidos por laços de recíproca estima, confiança e amizade, estimulando-se uns aos outros na prática da virtude. Gente, eu acho que não tem uma definição mais simples de maçonaria e mais precisa. Eles costumam dizer, principalmente no primeiro grau, que o objetivo da maçonaria é pegar pessoas livres e de bons costumes, pessoas boas e transformá-las em pessoas melhores. É um ideal. Esse é o verdadeiro ideal. Eu acredito que se a gente parasse, nós como um todo, parássemos de nos preocuparmos com as alegorias, com as teorias da conspiração, com o que acontece ou o que não acontece dentro de um templo maçônico, e passássemos a realmente estudar do que se trata, o que é, os conceitos, a filosofia, os preceitos, as alegorias, os simbolismos, nós realmente seríamos uma sociedade melhor. Fica aí uma dica também para os irmãos maçons, por que não abrir uma escola? Ampliar os horizontes, uma ordem tão antiga, tão respeitosa, por que não ensinar um pouco, sem revelar os símbolos, sem revelar aí os segredos, né? A partir daí o mestre Rizardo vem falar do primeiro grau. E aí é que o filho chora e a mãe não vê. É tudo muito simbólico. E a partir da página 159, ele vem tratar das instruções maçônicas. Aqui no caso, ele vai tratar de cinco instruções. Mas existem cem lições que o aprendiz precisa saber. Ele vai passar por uma sabatina. Eu não vou explicar o que acontece no ritual. Você precisa ler o livro. Leia o livro. Se você realmente quer um entendimento, se você quer aprender o que acontece num templo maçônico, você precisa ler o livro. Estudar os símbolos, estudar as alegorias e começar a lapidar a sua pedra bruta. Quem lê o livro vai entender esse conceito, essa alegoria. Alegoria. Então eu vou falar das lições agora. Primeira lição. O neófito equipara-se a uma pedra bruta que necessita ser desbastada. Para adquirir uma forma esculpida, tornar-se uma obra perfeita, um símbolo da arte. Isso tudo é simbólico, alegórico. Mas tem uma profundidade intrínseca nela, muito grande, muito forte. Por isso que eles dizem que pega uma pessoa boa e transforma numa melhor. É muito interessante. Vou também deixar uma frase para vocês que eu marquei e fez uma grande diferença para mim. Pendentes dos quatro cantos da loja, colocam-se quatro borlas, que significam as quatro virtudes cardeais. Temperança, justiça, fortaleza e prudência. Quem lembra das virtudes cardeais do estoicismo? Está vendo como Deus não joga dados? Como tudo faz sentido? Como tudo na vida se alinha? Se você que acompanha os meus vídeos desde o primeiro, quando eu falei o que era verdade, inclusive eu falei verdade dentro de um conceito maçônico. Para quem é bom entendedor, meia palavra basta e sabe de onde eu tirei aquela citação que eu falei. Segunda lição, que o aprendiz tem que saber. Nem todas as perguntas e respostas podem ser publicadas, pois o segredo maçônico deve ser preservado. O maçom, o ler a presente lição, verificará certas omissões, porém ele poderá supri-las, servindo-se das lições que poderá receber impressas ou questionar em loja. Ao seu vigilante, a respeito do que deseja saber como complementação. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Pranchas de arquitetura. É o que o aprendiz maçom vai receber do seu mestre ou do vigilante da loja, para aquelas perguntas que não podem ser impressas ou colocadas aqui nesse livro, já que é um livro de domínio público. Qualquer pessoa pode comprar e ler esse livro, mas não pode saber dos segredos. Também deixei marcada uma frase aqui, muito curiosa, e eu vou fazer a ligação e depois vou falar a respeito do livro que fala a respeito dessa ligação, tá bom? O profano, pessoa comum, para ser recebido maçom, deve encontrar-se nem nu, nem vestido, despojado, livre, sem todos os metais, com os olhos vendados. Os cerimoniais egípcios previam, porém, que o profano deveria ingressar totalmente despido. Eu estou lendo, estou terminando, história da magia. E esse rito, esse ritual, provém de um ritual de Memphis, do antigo Egito. Esse ritual maçônico, que é praticado com o aprendiz de maçom, já era praticado no antigo Egito, em Memphis, para os mestres, para os que seriam separados como mestres e sacerdotes. Então, já fica aí mais uma dica de que realmente não existem coincidências e que, muito provavelmente, os ritos maçônicos provêm do antigo Egito, tá? De Memphis, de Tebas e de outros lugares, que foram propagados aí pelo nosso querido Hermes Trismegisto. Vou ler mais uma frase aqui da terceira lição, tá? Os deveres dos maçons são infinitos, no entanto, podemos alinhavar, honrar e venerar o grande arquiteto do universo, a quem agradece sempre as boas ações que pratica para com o próximo e os bens que lhe couberem e partilha. Tratar todos os homens, sem distinção de classe e raça, como seus irmãos, combater a missão, orgulho, erro, preconceitos, lutar contra a ignorância, mentir o fanatismo e a superstição, que são os flagelos causadores de todos os males que afligem a humanidade. Se você acompanha aí os meus vídeos, você também sabe que eles combatem os vícios e costumam praticar as virtudes. Nada mais estoico do que isso, né? Faz parte do pensamento. O estoicismo tirou um pouco disso, dessas lições da filosofia que vem do Antigo Egito e de mais anteriormente a isso, né? Falei de Enoque, falei de Melquisedeque, Abraão, Moisés e tantos outros, né? E a lenda de Irã Abif que vem do Templo Sagrado de Salomão, da construção do Templo Sagrado de Salomão, de onde vem tantas e tantas lições, né? Aí vou dar uma pinceladinha na quarta lição pra gente já ir pra quinta e terminar o vídeo pra não ficar muito grande. A maçonaria combate a ignorância porque essa é a mãe de todos os vícios e seu princípio é nada a saber. Saber mal o que sabe e saber coisas além do que deve saber. Assim o ignorante não se pode medir com o sábio, cujos princípios são a tolerância, o amor fraternal, o respeito a si mesmo. Eis aí por que pegar pessoas boas e transformá-las em melhores, né? Quinta lição, entra na parte esotérica, simbologias do número 1, 2, 3 e 4. Aí ele vai falar a respeito dos números, né? 1, 2, 3 e 4. O quanto esses símbolos são presentes e importantes para a maçonaria. Se você tiver interesse, eu vou deixar esse livro, o link do livro pra compra na Amazon, muito acessível, tá bom? Simples, fácil, rápido de ler, também da Madras, tá? Eu não sei se eu havia mostrado, tá aqui, ó. Esse livro também é da Madras, tá? A Madras campeã na literatura maçônica e ocultista e algumas outras vertentes aí que ela tem. Depois eu vou mostrar alguns livros da Madras que não são de ocultismo e de maçonaria, vocês vão gostar muito. Fica a dica pra você que quer crescer como pessoa. Simbolismo do primeiro grau. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like. Eu deixo o meu joinha pra você agora. Muito obrigado!